Vamos a Brasília saber como estão os preparativos e os últimos detalhes para a apuração dos votos na reportagem de Carolina Curvelo e Bartolomeu Silva. Faltando apenas dois dias para os brasileiros irem às urnas, a Central de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral já está pronta para receber a imprensa, que divulgará em tempo real os dados e informações sobre as votações em cada estado brasileiro. No dia da votação, o eleitor precisa ficar atento a algumas regras para votar com tranquilidade e ficar por dentro do que pode e o que não pode. Esse consultor faz algumas recomendações. O horário eleitoral acabou, então os políticos já não estão mais autorizados a fazer propaganda, com exceção das redes sociais, eles podem publicar vídeos pedindo votos. Os eleitores também podem fazer pedido de voto até o sábado. No domingo, isso já é configurado pela lei de Boca de U. Então, os eleitores não podem panfletar, não podem distribuir brindes dos candidatos, mas eles podem sim vestir adesivos, colocarem a camisa do candidato, vestir boneco, eles só não podem fazer a distribuição. As urnas eletrônicas foram encaminhadas hoje para os locais de votação e estão sobre custódia da Polícia Militar. No sábado pela manhã é realizada a montagem das sessões eleitorais e no domingo, antes do início da votação, por volta das sete da manhã, os presidentes das sessões imprimem um relatório das urnas para saber se estão vazias. No Distrito Federal serão 608 locais de votação para mais de 2 milhões de eleitores e 31 mesários devem trabalhar neste primeiro turno. Se ele tiver qualquer dúvida em relação ao seu local de votação, ele pode ainda consultar o site do TREDF ou o site do seu estado. Ele pode também baixar o E-Título, que é um aplicativo que nós temos recomendado muito que seja baixado, porque permite ao eleitor que fez a biometria votar com o celular na mão e isso também ajuda na sua localização de sessão eleitoral, porque lá você tem o seu local exato de votação. O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral deverá justificar o voto para evitar penalidades. Os locais para justificativa estão disponíveis nos sites dos tribunais eleitorais de cada estado. O voto é um dever do cidadão que precisa ser dado com responsabilidade. É muito importante valorizar isso, escolher bem os políticos e não esquecer que as eleições acabam em outubro, mas o nosso papel enquanto cidadão continua. Então a gente tem que fiscalizar os deputados, os senadores, os políticos que vão estar sendo eleitos para garantir que eles continuem a implementar as políticas que eles propuseram e também que eles não cometam nenhum tipo de excesso. Que isso e não são? Então é o seguinte que eles foram pedidos. Então é...